Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Improvisando o Mundo. Alguns amigos inscritos me deram a dica de construir uma mesa de luz para desenho. O complicado no projeto é criar um sistema de iluminação que espalhe bem a luz de forma uniforme, sem ter que construir uma caixa com as laterais altas, tipo um negatoscópio mais antigo. Então tive a ideia de reaproveitar o sistema de iluminação da tela de um monitor queimado como mesa de luz. Eu sou José Souza, vamos improvisar! Do monitor só vou usar a parte da tela responsável pela iluminação. Este monitor tem apenas duas lâmpadas fluorescentes, uma na base e outra superior, que estão queimadas. A primeira ideia era usar uma fita LED para substituir as lâmpadas, mas não encontrei uma com boa potência. Então tive a ideia de retirar as fitas LEDs de duas lâmpadas de 9 watts tubulares, o que não indico, já que deu um bom trabalho para removê-las, tendo que quebrar toda a estrutura. E, embora tenha me protegido, acabei com um pequeno corte superficial no dedo. Poderia ter insistido mais um pouco em uma fita de maior potência. E, embora tenha me protegido, acabei com um pequeno corte superficial no dedo. O circuito eletrônico não aceita variação decorrente, antes ou após a retificação para os 64 volts contínuos. O circuito fica intermitente. Fiz alguns testes. Por enquanto, vou deixar apenas a ideia. No próximo vídeo, vou ver o que faço. Espero que tenha achado interessante a ideia de reaproveitamento. Muito obrigado a todos. Um salve para... Gustavo Garcia, Lucas Lima Costa, Jorge, Matheus Vinícius e Canais, Miqueia05, Zifor Team Extended e Canal Italu Lima. Ajude o canal, curtindo e compartilhando os vídeos. Se ainda não é inscrito, seja bem-vindo. Confira os outros vídeos do canal e ative as notificações para que seja informado de novas postagens. Muito obrigado, até o próximo vídeo.